A vida é uma breve história, da qual temos o privilégio de estar participando. Muitas são as necessidades que achamos que temos. Desde criança, somos estimulados à competição e ao individualismo. Na escola, temos que tirar as melhores notas, ser exemplo. Sonhávamos com aquele brinquedo que não conseguíamos ter. Ganhamos muitas coisas que realmente não precisávamos. Sem ter tanto espaço para tornar real nossas imaginações, aprendemos a nos contentar com o que nos chega de fora. Videogame, brinquedos plásticos, televisão. Não aprendemos a ouvir o que vem de dentro. Algumas vezes, nossas expressões foram amassadas pela opinião imutável de um adulto. Fomos calados com as mais diversas distrações. Essas coisas acontecem. Nenhum de nós é vítima. Agora, nosso papel é resgatar quem somos. O que realmente gostamos de fazer? O que faz seu coração pulsar mais forte e os olhos brilharem? Querendo ou não, a vida passa. Só cabe a nós mesmos escolhermos o caminho. Somos responsáveis pelo que fazemos. Uma doença leva embora o irmão. Um carro atravessa o sinal fechado. Um senhor descobre uma doença. Isso sempre acontece. E nós insistimos e insistimos em achar que nada acontecerá com a gente. Já parou para pensar por que você está assistindo esse vídeo agora? Bem, imaginamos que todos nós caminhamos para a mesma direção. Buscando e fazendo com que nossa realidade seja muito melhor da que a pregada pela televisão diariamente. Venha com a gente! Nós somos os pernas de aço e estamos cicloviajando por esse lindo Brasil por três motivos principais. O primeiro é o autoconhecimento. O segundo é fazer voluntariado e documentar a ação de pessoas que creem em uma realidade de harmonia. E manifestam isso através de seu trabalho em comunidades e iniciativas, como sítios orgânicos, agroflorestas, circo, comunidades indígenas e inúmeras outras formas. E o terceiro é compartilhar com vocês todas essas descobertas e novas ideias. Projeto Expandindo o Mundo já tem um ano e meio. Estamos cicloviajando com pouco dinheiro. Por isso hoje viemos compartilhar o nosso financiamento coletivo. Entendemos que esse sonho não é somente nosso. Não estamos sozinhos nessa aventura. Com o apoio de vocês, poderemos arcar com parte das despesas da nossa alimentação e, quem sabe, com as manutenções das nossas bicicletas. E de quebra, será possível trabalhar mais e mais na produção de vídeos do dia a dia de estrada e também das vivências em comunidades e iniciativas. Pra você que quer estar mais perto do nosso projeto e nos apoiar, é bem fácil. Só entrar no site do Apoia-se e digitar pernas de aço. Ah, e pra você ter uma ideia, a primeira cota de colaboração é apenas R$ 5,00. Queremos que todos que sintam esse projeto tenham condições de participar. A sua ajuda é muito importante. Sua curtida, seu compartilhamento são muito importantes pra nós. Mande pros amigos, no grupo da família, pra todo mundo. Nos ajude a ressoar essa mensagem de fé e esperança nas pessoas e nós mesmos. Enfim, se fôssemos resumir o nosso projeto em apenas uma palavra, seria sonho. É sonhar e realizar. Sabemos que sozinhos não vamos muito longe, mas com cada um de vocês podemos ir além. E é água quente ainda. Galerinha, Aconteceu o acidente agora. Que tal? Morreu. O trocador de marcha do Gustavo. Vai ser por aqui que a gente vai acampar. E aí, galerinha, é hora de ter que andar na grama, porque o pessoal vem com muita pressa. Coisa linda! E aí, galerinha, é hora de ter que andar na grama, porque o pessoal vem com muita pressa. Né, né, você tá aí? O que é isso aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL